Boa tarde, meus amores! Eita, tá chegando já o fim de semana. Amanhã já é sábado, então nosso último dia de aula é hoje, sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Vamos começar fazendo a nossa oração e agradecendo a Papai do Céu por mais uma aula, a última aula da semana. Vamos lá? Cinco dedos nessa mão, como as cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Qual será a música que a gente vai cantar hoje? E qual será a música que a gente vai cantar hoje, hein? Onde está a música do Pirulito? Onde está? Tia, a gente não lembra mais. Você pode apontar onde está a música do Pirulito? Onde está? Isso mesmo! Aqui, ó! A música do Pirulito tá aqui. Vamos cantar? Batendo palma bem alto para a gente escutar, hein? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu. De novo? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu. E hoje nós iremos revisar um assunto bem de extrema importância. Nossa, higiene. Mas tinha higiene, eu não lembro o que é higiene. Higiene é quando a gente vai tomar banho, escovar os dentinhos, fazer o que mais? Antes de qualquer refeição nós temos que lavar as nossas mãos e depois nós temos que escovar os dentes, manhã, meio-dia e à noite. Hora de dormir. Temos que escovar os nossos dentinhos, não é mesmo? E tomar banho também. Não pode dormir, ó. Parecendo o saco no que não lava o pé. Meu Deus, vai ficar com chulé. Não pode ficar com chulé não, hein? Preste atenção. Tem sempre que tomar banho, colocar um perfume bem cheirosinho e escovar os dentes, tá bom? Vamos fazer uma atividade bem legal agora? A nossa primeira atividade vai ser essa aqui, ó. Na folha. Essa primeira atividade é o seguinte. Pinte a cena como você desejar. Vocês irão pintar que as três crianças estão se divertindo, estão sorrindo. Vocês irão pintar o que vocês quiserem. E a próxima atividade será essa aqui, ó. Circule o que você usa para fazer a limpeza dos seus dentes. O que será que a gente usa para limpar os nossos dentinhos? É o sabão? É a vassoura? É a toalha? Ih, será o contonete? O que será que a gente usa aqui para fazer a higiene dos nossos dentinhos? Vão circular, tá? E agora, quem conhece essa aqui? É a Dora. Dora Aventureira. Mas a Dora não tá com um olhinho, um nariz e a boquinha dela. Então vocês irão desenhar aqui o rostinho, tá? Os dois olhinhos, um narizinho e a boquinha da Dora. Caprichem! E em seguida, vocês irão prestar bem atenção. Está na hora de fazer sua higiene pessoal. Ou seja, tomar banho, escovar os dentinhos, passar um perfume. Pinte somente os produtos que você vai usar. Ó, a gente vai tomar banho. A gente usa o quê? Shampoo, sabonete. O que mais? Hum, sua mamãe passa condicionador no seu cabelo. Que cheiroso! E o perfume, você usa? Hum, deve ser um perfume muito cheiroso. Vocês irão pintar somente os produtos que você vai usar para a sua higiene. E agora, revisando a vogal A, vocês irão pegar a outra massinha que a tia G mandou para vocês, irão colocar aqui em cima da vogal A. Irão tirar a foto e mandar para a tia G, tá bom? A de abelha. A abelha. A próxima atividade vai ser essa aqui, ó, do avião. É o quebra-cabeça, tá? Vocês irão pintar. Depois a mamãe vai recortar e vocês vão montar. Colem em um papel duro porque ele não fica assim. Fácil de rasgar, tá bom? Mamãe, cuidado quando for recortar. Com a tesoura sem ponta, hein? E a nossa última atividade é aqui, ó, a vogal A. É o quebra-cabeça da vogal A. A mamãe vai recortar as partes. Olha só o que tem aqui na nossa vogal A. Abelha, avião e árvore. Vocês irão ajudar a mamãe aí. A mamãe vai recortar e vocês irão montar. Vou mostrar à mamãe que vocês sabem fazer a vogal A, tá bom? Ah, acabou a nossa aula. Ah, mas segunda tem... Meu Deus, segunda tem aula, é mesmo? A gente só vai ficar em casa dois dias, né? Assim, sem fazer nada. Mas vocês podem mudar um filme aí pra assistir. Chama a mamãe, faz que o palco come, tá? Chama a mamãe é pra fazer um brigadeiro com você. Que tal? Se você fizer brigadeiro pra mamãe, fizer um bolo ou uma receita, manda foto pra Tia Gi. Pra Tia Gi ver o seu fechamento bem recheado. E com isso, agradecendo ao Papai do Céu por mais uma semana que a gente tá se despedindo de vocês. Espero vocês na próxima aula, da segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus e lembrem-se, fiquem em casa e estude com a gente. Fiquem com Deus e lembrem-se, 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 Tchau.